Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo de Dokken Battle. Hoje vamos a fazer o último stage do fighting, não sei o quê, de Super Saiyans e Wicked Bloodline Pride e coisas. Já, eu não sei o título de memória, ok? É demasiado comprido. Mas pronto, estamos no último stage e vamos usar a equipa de Metal Coolers para tentar passar este nível porque, já, é isso. Então, pronto, vamos tentar. É isto que eu posso fazer agora mesmo e é mau, ou seja, a probabilidade de perder é maior do que ganhar, mas pronto. Vamos tentar na mesma e vamos a fazer isto. Só isso. Bora lá. Ok. Ok, isto é questionável. Acho que vou deixar assim. Tem mais ataques no fim. A ver se o Agile dá Dodge. Confiar no Dodge. Adoro. Estratégia tão boa, meu Deus. Vou começar com o Ace. E vamos a rezar para que os outros não apanhem com essa... Epá, fogo. Mas eu não chego no Ultra. Tão mal. Tão mal. Tristeza invado o meu coração, o meu cocorose. O meu cocorose. Invade. De tristeza. Não, isso está mal dito, mas pronto. Vamos lá. Ei, é a melhor ideia que há, Peter. Estamos em live, aproveitamos e gravamos os vídeos. E vocês participam também. O chato aparece no vídeo. Obviamente, tem vídeos que eu gravo fora das lives, mas pronto. Mas já que estamos, aproveitamos. Pronto, eu vou levar com o supernum destes e vou perder já. Ah, já fui. GG. GG. Não acredito. Não acredito. Meu Deus, o que é isto? Que rana é esta? Bora. Cor do culo. Só é pena que o Whis fica meio desperdiçado, mas pronto. Vamos, arrebenta com ele. Bora. Bora. E aí, é, meu Deus. Aquilo foi mesmo clutch, aqueles dodges. What the fuck. É que esquece. Bora. Vamos. Crit. Não fez crit. Pá, mais damage era bom. Vamos fazer o maior damage possível. Telefonex, um milhão. Eles fizeram um milhão. What the fuck. Bora. Oh my God. Ok. Temos mais um turno disto. Muito bom. Meu Deus. Eu vou fazer aqui porque vai descer azul. Ok. Boa, 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 boa. Assim, é garantido que aproveitamos bem esta transformação. Fazendo sempre super. Max damage possível. Bora. Três turnos seria um grande milagre. Vou ser sincero. Eu não sei se conseguimos três turnos do core, mas... Era muito... Muito milagre. Meu Deus. Eles já estão a metade da vida. Não acredito. Vai lá. Faz um crit. Vai lá. Crit. Ok. Ah, mesmo por pouco. Era demasiado bom três turnos. Era demasiado bom, mas pronto. Ok. Agora. Espera. Espera. Nós estamos no turno dois ainda. O isso ainda conta, certo? Se o isso ainda conta, eu ativo o Icarus. Só. Nós vamos ativar o Icarus. E... Eu vou fazer isto, porque assim ele tem mais defesa também. O Agel. E vamos a fazer assim. O tu apanhas estas. O tu apanhas isto. Ok. Bora lá. Deveremos de aguentar perfeitamente este turno. 5.4. Bora, meu. Fazem um crit daqueles bonitos, meu. Aventou tudo. Bora. Bora. Opa. Tia, meu Deus. Ok. Tinha de ter feito um additional, pá. Mas pronto. Já era pedir muito, né? Ai, meu Deus. Estamos a ter uma sorte descomunal. A gente já ter feito este damage já foi uma grande sorte. Supostamente já devia ter perdido. Ok. Este não vai fazer muita coisa, mas pronto. É algo. É algo. Aí está. Ok. Recuperamos. Ok. Epá. Isto é meio triste que não tem links o Metal Cooler com o que tem o Easy A. Mas assim recuperamos vida. Ok. Nós aqui temos o Icarus. Ainda. E eu vou ativar o Easy. Eu vou tentar ir entrecalando os items. A ver se a gente consegue. E fazermos Ultra. Ok. Fazemos Ultra. E... Vou tirar... Estas amarelas. E apanhar esta vermelha. Ok. Ok. Vamos ver. Será? Que a gente consegue... Oh! Grande Nullify. Muito bom. Grande Nullify. Muito bom. Vamos. Arrebenta-os. Arrebenta. Mais um. Super, meu. Super. 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 É que era. Ai, meu Deus. Eu acho que matamos. O Duizy faz damage. Oh, este já está. GG. GG. Eu não acredito, meu. Easy. O Duizy. What the fuck. Meu, juro. Foi grande sorte. A gente conseguir ativar o core. E aqueles dois dodges. Mas, já. Está feito. Ou seja, é possível. É muito possível fazer. Pronto. Diz-se, eu grito o que eu quiser. Ok. Está feito. Última stage do... Agora temos ali o nome. Fighting Spirit of the Saiyans and Pride of the Wicked Bloodline. Pronto. Está feito. Última stage. Boa sorte. Sinceramente, tive bastante sorte com ativar o core. Depois dos dois dodges e coisas assim. Mas... Foi uma boa experiência. Sinceramente. Então, espero que tenham gostado. Deste vídeo. Já sabem. Deixem o vosso like. Inscreve-te no canal se ainda não o fizeste. Ativa o sininho. Para poderes participar nas lives. E apareces aqui nos vídeos. Ok. Como o resto do pessoal. E vejo-te no próximo vídeo. Ou na próxima live. Que... Este evento ainda não acabou. Vamos ter mais stage no futuro. Na parte 3. E é isso, pessoal. Beijo a todos no próximo. Até lá. Fica bem. Tchau. 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 Tchau.